Senta Mas a partir de hoje fica combinado assim A parte mais pesada sem deixar pra mim Eu faço o jantar, você quem lava a louça Mas sobra tempo pra tirar sua roupa Não me desculpa pra não ter A cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do céu Do seu corpo e da sua boca, deixa cuido eu Não me desculpa pra não ter A cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do céu Do seu corpo e da sua boca, deixa cuido eu Senta Já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar e a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje fica combinado assim A parte mais pesada sem deixar pra mim Eu faço o jantar, você quem lava a louça Mas sobra tempo pra tirar sua roupa Não me desculpa pra não ter A cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do céu Do seu corpo e da sua boca, deixa cuido eu Não me desculpa pra não ter A cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do céu Do seu corpo e da sua boca, deixa cuido eu Não me desculpa pra não ter Não me desculpa pra não ter Não me desculpa pra não ter Só eu e você Se organizar, cada um cuidar do céu Do seu corpo e da sua boca, deixa cuido eu Não me desculpa pra não ter